Ei, você aí, no Griladão, esse é o DJ Jardim Só pra deixar ela bem ciente, a Gaina é canalha, pô Queridinho das piranha, queridinho das piranha Aprendeu pra riar com as amigas bandidas Mas que menina emocionada, só sabe curtir a vida Na intenção tu vem, que nós gosta também Sarra bem forte na minha glock, que hoje tu é minha revê Sarra bem forte na minha glock, que hoje tu é minha revê É minha revê Tapa, tapa na cara dessas nifes Que eu vou empurrando bem forte na tua bocita Tapa na cara dessas nifes Que o Jardim empurra forte na bocita Tapa na cara dessas nifes Dessas nifes Tapa na cara dessas nifes Que eu vou empurrando bem forte na tua bocita Tapa na cara dessas nifes Que o Jardim empurra forte na bocita Tapa na cara dessas nifes Dessas nifes Mas não pode explanar Que ela é maluca Tuna dela surta e não quer mais me dar Que mina bipolar Faz tudo sem pensar Extrapola na bebida E logo me dispara Tapa na cara dessas nifes Que eu vou empurrando bem forte na tua bocita Tapa na cara dessas nifes Que o Jardim empurra forte na bocita Tapa na cara dessas nifes Dessas nifes Tapa na cara dessas nifes Quando o PH sega nas no YouTube fudeu